Sempre quando eu chego em casa, ela já me espera no portão Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar a princípio, eu quero adivinhar onde foi que amei Se eu falo não acredita, mas se eu não falo já me compliquei Eu vivo dizendo a ela, que o meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um harem É aquela velha história de achar que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante pousar de vítima Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Eu vivo dizendo a ela, que o meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um harem É aquela velha história de achar que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante pousar de vítima Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante pousar de vítima Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Ela é feliz e adora me ver